As escolas municipais de Confresa, Vida e Esperança, Central, Tapiraguai, mesmo não tendo as aulas presenciais, não deixaram passar em branco no dia 18, como explica o coordenador da escola central. É um trabalho nacional, a escola central se preocupa com o tema, e a gente está trabalhando sim, e trabalhou com os nossos alunos, porque é um tema nacional. Apesar dos professores estarem em casa, distantes dos alunos, mas a gente tem que trabalhar esse tema. Agora, professor, a aula presencial identifica mais do que através das aulas online também, não é? Então, com algumas atitudes dos alunos, os professores conseguem sim identificar que o aluno está sendo abusado. E com esse distanciamento fica muito difícil o professor identificar esse sintoma, essas atitudes, e fica muito complicado. O diretor da escola Tapiraguai também explica, mesmo não tendo as aulas presenciais, os professores trabalharam a temática com seus alunos via remoto. Todos os professores têm trabalhado nas turmas, embora seja online, mas têm trabalhado, têm orientado. Enquanto isso, a gente sabe que o abuso e exploração infantil acontece muito, e nesse período de aula remota é um pouco mais complicado para a gente ficar sabendo dos casos, uma vez que os alunos não estão tendo contato direto com o professor. E muitas vezes essas crianças não se abrem com a própria família, mas se abrem com o professor dentro da escola. Então, assim, isso se torna um pouco mais complicado, a gente está sabendo desses casos, mas a gente sabe que tem. A gente até se chama para um alerta, quem souber, que denuncie, ele disse que não sei, a gente tem que denunciar mesmo. E a escola está aí fazendo o papel dela, todos os anos a gente faz esse trabalho e vamos continuar fazendo. Legenda Adriana Zanotto